Então, em primeiro lugar, queria dizer que a sua exposição foi ciclópica, realmente extraordinária, porque não é fácil, em tempo relativamente breve, fazer esse tipo de excursos, focalizando a relação entre Freud e o cinema, desde o início até a era atual. Eu quero imediatamente dizer que eu só tenho uma paixão infinita pelo cinema. Então, quero desenvolver algumas reflexões que são mais ou menos as seguintes. Você desenvolveu, Galega, um tipo de reflexão sobre o cinema que é justamente como você falou no final, isto é, um cinema do humanésimo, de um neo-humanésimo, que enfrenta, de uma maneira às vezes trágica, poética, ou às vezes libertadora, e qual é a grande questão da humanidade. E tudo isso você focaliza sobre a origem do cinema e a origem da psicoanálise. Eu, però, queria colocar o outro lado, um lado mais obscuro, vamos dizer assim, que é o seguinte, quando nasce o cinema, e ainda um pouco antes da expansão da fotografia, não vai nascer somente Freud, esse lado, vamos dizer, de um humanésimo, que você, justamente colocando a reflexão do nosso querido ambaixador, falou de fragilidade do iluminismo. A fragilidade do iluminismo era já presente naquele período e continua, infelizmente, no cinema. Porque, no mesmo período, eu quero colocar do lado de Freud e Blavatsky, uma autora que influenciou muitíssimo a Europa, e não somente a Europa, sobre a questão do espiritismo. Se fizeram muita reunião em uma sala obscura, para ver fantasmas de espíritos mortos que falavam, então tudo isso, que era, vamos dizer, um tipo de metodologia que aplicou, porque era tudo falso, era claramente um sistema para utilizar a fotografia, para criar um tipo de expectativa, mas que tinha uma enorme credibilidade no mundo, em particular, influenciou muitíssimo, seja o nazismo, seja parte do fascismo, e que continua, isto é, que todo esse lado espiritista, não somente Chico Xavier, vamos dizer, se não na história do Brasil, e continua com uma multidão de film, ainda mais de programas televisivos, tipo Netflix, onde a história que se chama Contar é a história de espiritismo. Então, a minha reflexão parte, da este lado, utilizando um conceito de dialetica, que Adorno utilizou fazendo alguma reflexão sobre, por exemplo, a obra de Walter Benjamin, e que, justamente, naquele período, se pode dizer, uma dialetica entre um cinema do humanismo é um cinema de um espiritismo, mas que, a meu ver, e como vou tentar demonstrar no tempo que eu tenho, que não sei quanto é, é que... Quanto? Um minuto? E que a dialetica morreu. Questa é a minha conclusão. Vou tentar demonstrar em dez minutos tudo isso. Isto é, a fragilidade do humanismo estava também dentro de um processo que, depois, Adorno e Horkheimer elaboraram uma obra, para mim, mais significativa, que é a dialetica do humanismo, e, em particular, um capítulo que é uma indústria cultural. Quando você falou, no final, da infanterização do público e da crítica, é exatamente uma frase que utiliza mais Adorno. E Adorno é Horkheimer, mas todo mundo sabe que foi mais Adorno a elaborar a teoria da indústria cultural. Esse tipo de infantilização é uma constante no cinema. Tem também uma distinção, ainda, um dualismo, que depois quero criticar, entre ficar puerio e ficar infantil. Essa distinção, eu acho, da um ponto de vista também psicoanalítico, é muito interessante, porque ficar puerio na nossa idade significa até uma dimensão regressiva. A infantilidade, pelo contrário, pode ser um lado progressivo. Eu lembro de algumas páginas de Walter Benjamin, justamente, sobre a lembrança da sua experiência infantil, onde ele descobre um tipo de relação com o mundo, com o sorriso, de descobrir o que ainda era estranho, aberto, com estupor, no mundo que estava acontecendo na frente dele. Então, por isso, eu acho que a palavra mais correta para entender um processo que se está difundindo, eu acho, ainda mais com a cultura digital, que seria o último lado do meu discurso, é que tem uma puerilização do público. O público via mais puerio e perde essa dimensão de uma lembrança infantil que ainda tem uma aurora, uma imaginação de um mundo feliz que se pode descobrir e se pode transformar. A partir desse tipo de reflexões, eu queria agora colocar alguns exemplos empíricos do lado dos seus. O primeiro, não pode que enfrentar o cinema expressionista, eu acho o Fitz Lang, em particular, o mostro de Düsseldorf, eu não sei como é a tradução em português. M ou Düsseldorf. Porque ali, Fitz Lang, um gênio absoluto do cinema, para presentar esse tipo de personalidade, entre aspas, mostruosa, libera esse tipo de sessão dicotômica que a personalidade dele, Peter Lorre, um extraordinário ator, cria. Ele é, transita constantemente da uma normalidade a uma paixão não controlável para matar a criança. Então, por isso, queria sublinhar desde o momento da relação entre o expressionismo e o surrealismo, que quando os pintores e os artistas surrealizam a fundo da Freud, Freud falou, eu não tenho nenhum interesse sobre o id, o inconsciente que você elabora. Tudo isso, para mim, é basado sobre a consciência. Olha, eu acho que Freud tinha uma razão máxima sobre esse assunto. Tudo o filme que você mostrou, também sobre Buñuel, que eu adoro claramente, mas Buñuel não é um artista que libera o inconsciente de um filme, porque é impossível fazer isso, porque a máquina de produção do cinema, que é baseada sobre a ripresa, rotera, montagem, produção, etc., etc., não pode liberar o id, o inconsciente, mas é como a consciência tenta de representar uma dimensão que é também psicológica, mas que é totalmente baseada sobre o ego. Então, eu acho que aqui Freud tinha razão, apesar que ele nunca queria enfrentar o cinema, também da música, mas ele, quando enfrenta a questão da literatura, um Heimlich, ele lá é, eu acho, um dos textos mais extraordinários dele, porque esse tipo de mistura continua, o que é estranho é o familiar, é justamente uma chave ainda mais, eu acho, formidável para entender a questão de um tipo de cinema. Bom, o segundo exemplo que eu queria fazer é King Kong, para dar o lado mais, vamos dizer, feio com a história do cinema, feio, de massa, porque um fenômeno como é King Kong, elabora, claro, você pode interpretar em que há psicoanalítica, mas eu adoro Krakauer, o livro dele, From Caligari do Hitler, foi a minha formação, eu comprei esse livro há 18 anos sem entender nada, porque minha mãe adorava Caligari, o filme, o personagem, então eu comprei esse livro, mas nunca li, eu li isso, muitos depois, mas esse autor extraordinário, tem uma facilidade que é a construção de um texto a posteriori, claro que a posteriori tudo pode dizer ah, Caligari é uma antecipação de Hitler, atenção que o final de Caligari não é exatamente como você falou, faço uma observação, porque foi censurado o final, o final era ah, no, ele é doente, tem um psicanalista que ele está cuidando, mas esse final da censura que ele filmou vira ainda mais autoritário e crítico a dimensão de Norbert Vini, porque, como acontece muito frequentemente, a censura favorece a idiosia, ainda mais que reprimir. Estava falando sobre a questão de King Kong, claro que se poderia analisar do ponto de vista psicoanalítico, 9-11, mas claramente é um falso, eu acho, não dá para fazer uma coisa assim a posteriori, porque é muito fácil, eu com a minha metodologia seleciono elementos que concordam com a minha hipótese fundamental, então, para mim, Mabuse é Hitler, etc, etc. Isso, para mim, não funciona, não dá para fazer um tipo de pesquisa metodológica colocando filme do passado um modo metodológico de interpretar que é baseado sobre o presente, é uma projeção que não funciona. Então, como se poderia fazer, agora, um tipo de leitura, de interpretação do filme? Então, eu aqui faço outras três citações de filme. O primeiro, que acho que pode ser uma chave para entender isso, é um outro filme de Orson Welles, o último, o mundo desultimo, se chama F for Fake. F for Fake, ele fala de uma maneira muito extraordinária, também do ponto de vista filosófico e psicoanalítico. O filme, a Arci, é Fake. Fake não significa que é falso, é uma mistura de falso e verdadeiro. O conceito de Fake é um conceito que precisamos de penetrar, eu fiz em outro contexto, vou só apresentar, que, justamente, o conceito de Fake no cinema, na arte em geral, é um conceito que destrói um pensamento dicotomico e destrói também a metodologia da dialética, que era uma forma que nasceu em um período histórico, mas que, eu acho, agora está morrendo, felizmente, como outras questões da contemporaneidade. Então, se enfrentamos com a categoria de F for Fake a relação entre cinema e psicoanálise, acho que tudo um pouco virou mais obscuramente claro. e eu acho que tudo isso, por exemplo, vou fazer um tipo de citação, dois, esse só é italiano, tem um filme extraordinário de Fellini, que é Ota e Mezzo, Ota e Meio, como é, imagino, e no Ota e Mezzo, sim, claro, mais ou menos, todo o filme é basado em uma reflexão em parte onírica do passado dele, mas tem um momento que posso dizer honestamente, eu vi esse tipo de fragmento que é um sonho, eu vi, tipo, dezenas de vezes, mas cada vez que eu fico olhando eu fico me emocionando, que é Asa Nisi Masa, não sei se você lembra, Asa Nisi Masa, é um filme extraordinário porque conecta a dimensão que eu estou dizendo do espiritismo, mas Fellini olha o espiritismo de uma maneira brincalhona, afetuosa e transforma o espiritismo em poesia, que é a infância, a infância é que é o conceito que não é por eu, Fellini não é por eu quando filma a infância, ele elabora uma dimensão magica, extraordinariamente poetica, baseada sobre as suas palavras Asa Nisi Masa, hoje se crea um tipo de personalidade, a personalidade de Fellini criança é baseada em uma relação totalmente fusional com a mãe, um bagno, e uma relação com a vovó, uma vovó que fala um dialeto romagnolo que eu também não entendo nada, mas que dá um sentimento de uma dimensão de uma morte presente e no mesmo tempo de uma alegria sem limite. A menina que fala Asa Nisi Masa representa esse tipo de felicidade sem contenimento, sem bloquear. Então, essa sequência foi analisada em muitos autores e muito frequentemente se fala que um tipo de personalidade madura que cria que cria uma relação amorosa com a mulher com o mundo com qualquer tipo de pessoa vamos dizer assim precisa de uma dimensão de uma infância feliz onde essa relação mãe e filho é fusional não no sentido do narcisismo mas no sentido de uma expansão de um ego que se afirma poeticamente no mundo. A segunda sequência que queria colocar é um outro filme fundamental que influenciou mais de outros a Nouvelle Vague na França que é Il Viaggio in Itália de Rossellini não sei como é traduzido Viaggio in Itália é um filme aparentemente diferente do neuralismo de Rossellini mas no mesmo tempo ele seleciona alguns elementos costitutivos de experiências que estou tentando de cruzar elementos vamos dizer miticos irracionais Ingrid Bergman vai num lugar onde está a Kumana isto é uma mulher na tradição mítica que tem a capacidade de divinizar divinizar de divinar como se diz de divinar então a sequência do encontro com o passado arcaico que é ainda presente e que tem uma relação dificilmente determinada entre racionalidade e istintualidade e irracionalidade ou fragilidade do feminismo é presente lá e é ainda mais presente na sequência final que é na sequência clássica onde a relação de um amor que não funciona se resolve em uma sorte de trans de possessione não uma processão de da madonna que favorece esse tipo de tudo isso cria um tipo de que eu acho que Rossellini é fundamental sobre esse lado onde não cria uma separação entre vamos dizer o lado espiritista e o lado humanista mas tenta de trovar uma solução que cada pessoa pode imaginar na sua própria maneira o último é David Lynch David Lynch para mim todo o cinema dele tem uma perturbadora realmente um heimlich uma aplicação que cruza constantemente o que é familiar e o que é estranho quero somente dizer que Mulho Line Drive que no Brasil foi traduzido do sonho eu acho que é errado o sonho porque é a cidade do sonho do pesadelo mas também tem uma crítica extraordinária no sistema produtivo hollywoodiano mas que é um desafio para o espetador isto é em Mulho Line Drive assim como outros filmes de Lost Highway e também o último o espetador não fica na frente de uma história linear que dá para interpretar de uma maneira justamente linear o espetador fica totalmente frastornado no início eu mesmo quando eu vi a primeira vez não entendi nada do que estava acontecendo e eu para tentar entender esse tipo de filme Mulho Line Drive procurando verlo diversas vezes e também lá a questão da montagem da reflexão do cinema cinema no cinema crítica do cinema é fundamental mas a questão da montagem e aqui eu vou a fechar a questão da montagem a partida da Griffith e da Eisenstein era baseado giustamente sobre a dialetica unha opposição entre black and white ou homo feio e homo bom a sequência straordinaria que você mostrou de Hitchcock é que o compresso de culpa de matar o nazista deve ser resolvido como eu queria salvarte mas a vida sim e você morre que é frequentíssimo quando o bom mata o mau nunca o bom mata o mau diretamente ele o desafia depois vai embora o mau tenta de matá-lo ele volta e o cita então questo é mas quer dizer no final no filme alemão um jovem se chama Victoria não sei se você viu Victoria saiu eu acho um ano atrás é um filme extraordinário de um jovem diretor berlinês que é um único plano sequência o filme dura uma hora e meia foi filmado a partir das cinco horas de manhã até sete sete e meia de manhã a berlin sem sequência e isso porque é um filme extraordinário que suggero muitíssimo é um filme que você fica sem respirar do início ao final porque é possível isso? é possível porque a cultura digital favoresce Itchko também fez um filme sem mas não era verdade ele era um fake também ele parava em uma escura e depois ele começava de novo então isso para mim significa que agora a gente fica na frente de uma radical transformação da relação que não é só cinema mas que eu acho de comunicação visual a cultura digital está transformando tudo 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 como tudo não é somente Big Brothers é o que está acontecendo com sistemas tipo Netflix etc ou social network se você vai em Facebook você pode ver uma multidão de fragmentos de cinema que cada personagem cada membro pode colocar lá então o que significa tudo isso? isso significa um grande desafio sobre a transformação do cinema vamos dizer analógico ao cinema digital está acontecendo qualquer coisa de incremento forte a chave a palavra chave para tentar entender isso é conspiracy uma conspiração que cada pessoa não tem mais um vínculo em relação à verdade e pode dizer qualquer tipo de coisa no Facebook ontem por exemplo eu descobri entre meus amigos ao menos 10 pessoas que diziam que 9-11 a torre não era causada da Al-Qaeda era uma bomba que Bush colgou lá etc todas as coisas que viram porque justamente essa dimensão da fragilidade do feminismo está virando dramática no contexto atual a cultura digital que eu tinha uma grande esperança desde o início eu acompanhei mas posso dizer honestamente que atualmente é um problema sério precisamos de enfrentarlo de uma maneira inovadora e posso fechar dizendo isso a novembro vamos organizar a sobra um seminário sobre a personalidade autoritaria da cultura digital elaborando a escala F fascismo de Adorno transformando no contexto atual da cultura e comunicação digital será que isso poderia ser de ajuda a enfrentar a questão de psicoanalisi e cinema será que precisamos para tentar enfrentar esta fragilidade do feminismo elaborar um tipo de crítica de metodologia de pesquisa que seja diferente porque diferente do contexto da comunicação visual porque é o digital que se está afirmando me dá só um segundo você mencionou isso me lembrei que agora também já tem análise pela internet pelo skype às vezes é necessário vamos respeitar vamos respeitar eu tenho no caso uma pessoa que teve que mudar para outro país e não enfim é um jeito que se dá às vezes outra coisa eu queria dizer rapidamente é o seguinte eu ia passar exatamente um trecho de 8,5 um trecho de morango silvestre onde a infância era vivida como o tesouro perdido e a terceira coisa você sabe o que quer dizer asanizinasa sabe ânima ânima na língua do P ou na língua do Z parece que o Felini disse isso que ele fazia análise com o Lacaniano e a ânima enfim um critério só uma brincadeira o Felini fica de análise com a ânima 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 é tem ânima desculpe Alessandro que o Felini não tem ânima o Felini Obrigado.